SEGA PELO AMOR DE DEUS SEGA Não! Eu sou muito ruim! O único Sonic que eu tive a oportunidade de zerar, que eu zerei no Mega Drive mesmo, foi o Sonic 2, né? Que foi o único que eu joguei assim, me empolguei mais pra jogar mesmo. Inclusive no emulador, isso, a gente não viu, pelo amor de Deus. Aí beleza. Só que eu não consegui zerar sozinho. Eu chegava de boa até o Metal Sonic e o Robotnik, que são os dois últimos chefes, se não me engano. E eu simplesmente morria de forma trágica. Não conseguia passar daquelas porra. Eu tinha que pedir ajuda lá pra algumas pessoas me ajudar, enfim. Era uma merda, mas enfim, bons tempos. Bons tempos que o meu Mega Drive pegava. Ah, vamos lá. Isso! Os Penders vão lá, olha o up, olha o up, olha o up o negócio, gira, gira, puta, merda, já é o chefe. Vem cá, trouxa. Volta aqui, volta aqui. Imbecil, imbecil, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar. Beleza, não. Não sei quando ele virar, eu tomo dano, não. Toma. Imbecil, 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 imbecil. Perdi minha boca dourada. Puta que pariu, já é Elvis. Já é Elvis, eu vou morrer. Vou morrer, Jesus. Puta que pariu, eu me salvo, Jesus. Apaga a luz, apaga a luz. Puta, toma, imbecil. Vem cá, machadão. Puta merda, vou morrer. Que trajeto, hein. Puta que pariu. Enfim, é só uma demonstração mesmo. Se fosse gameplay, com certeza eu ia passar boa parte da semana aqui praticando, mas enfim. Eu sou muito ruim. Sonic 2 até tem as práticas lá para as mães para matar os chefes. Esse aqui eu não sei. Vai. Oh. Mais uma. Não. Não. Não é só. Ah, filha da puta. Minha moeda. Saudade judeia, os caras. Não. Tem os mais caras aqui sozinhos. Tem os... Saudosa. Ah, porra de imortal. Ah, da hell. Não. Toma. Toma. Não. Ah, eu vou te acertar. Volta aqui, volta aqui. Jesus, está desmatando a natureza. Está desmatando. Vou chamar o Obama. O Obama. O Obama. Vou te prender. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Jesus, desce aí. Vai. Boa. Isso. Matamos o gabiroto. Tem as loucas douradas. Boa. Estilosa. Figurado por. Eita. Canc Naturally. Eita. Aqui está. Olha. vou treinar pelo menos aqui a mushroom rio não é resbalto bate não puta aí eu subi tá jogando coisa em mim ó filha da puta até volta isso em roscas roscas beleza a maldita carlinhos toma me se eu tô apanhando pra mim mesmo bora não não toma não posso pegar isso aqui a posse Uou, uou, uou. Bora. Vou estrenar pelo menos aqui a... ...essa zona, e depois eu... ...jogo um pouco com o Knuckles. O Knuckles vocês vão ver que é a maior pelação que eu já vi. E dentre os personagens jogáveis... ...em um jogo do Sonic. O Fraps tá travando! Tá travando! Show! Coisa linda! é a gira 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 e é acertei essa beleza o o o o o não falou aqui em galinho 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 matar que maluco ali pode dar problema o esmeralda espero que eu acertei essa beleza com a qual é só muito difícil ponto aqui bom sonic 2 cara lembra que era a coisa mais fácil do mundo é só pegar as moedas lá que estava pedindo isso aqui dá meio que uma dor de cabeça fazer muito difícil de primeira sim o cara não consegue ter a mãe que foi fazer de primeiro que eu tinha a primeira vez que foi fazer não tem como não tem com cara tem a mãe né primeira vez vou jogar e é a quarta não eu sou muito imbecil puta que paróquia e não ganhei nada voltar aqui pra zona do cogumelo eu não sei se isso aqui é uma referência alguma coisa subindo aqui fazendo musculação aqui afu né subindo 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 zumbindo 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 beleza que era ruim que era ruim que era ruim comigo se acostumem o que quer dizer que agora é o robótico moda foca e aqui volta aqui volta aqui volta aqui toma toma bate no rabo dele puta merda tens obstáculos aqui toma de novo xessões toma toma tomou por aqui corrigir obstáculos tomou de novo tomou de novo tá gostando né vem cá trouxa opa toma toma cuidado aqui tem que pular esse negócio não podemos cortar aqui a voz que muda ah tá pega aí tá uma um anel já mais suficiente suficiente é só mais um só mais um só mais um não e aí e aí e aí eu errei de conta puts vamos lá vamos lá só mais um não e aí toma eu não consigo pular ele tá indo sozinho ó e entrou na árvore e saiu e aí se libertem animais queridos da floresta então é isso aí pessoal esse aqui foi o fone aqui agora vamos partir para o núcleos então é isso aí vamos esperar aqui um pequeno corte é isso aí beleza pessoal vamos agora jogar aqui com o núcleos e vocês vão ver agora o que que é ser apelão de verdade o núcleos tem uma pequena o núcleos tem uma pequena cena aí de introdução roubou ele tava dormindo de boa cara não é bom quando alguém interrompe e aleatoriamente puxeu vai por mim mas agora vocês vão ver o que que é ser apelão porque o fone o núcleos ele tem a mesma velocidade de fone mas olha só olha sim ele voa ele escava na parede ele derruba tudo o núcleo mas uma armadura ou um escudo o escudo é melhor um escudo é melhor olha só sim o núcleo cusa muito bosta puta que pariu olha só olha escalar a parede deixa matar esse picho ó Tipo, se tu for ver um anime do Sonic, se eu não me engano é um anime, ele até passava na TV Globinho esse tempo, ah, bons tempos, enfim, ele passou na TV Globinho alguns tempos atrás aí, e vocês vão ver que o Knuckles é um bicho lerdo pra caralho, aqui no caso ele tem a menor velocidade do Sonic, mas enfim, seguindo aqui, com o Knuckles vocês podem ver que é mais fácil a jogabilidade né, porque ele é meio apelativo. Nossa, olha só a mambaia saliente ali, check point, check point, não, morre, isso, tu não voa velho, vocês podem sim ter que voar, aí olha o looping, eu detesto essas plantas velho, que puta merda, morre, não, pega o Spin Dash, beleza, beleza, não, vem, os dois, toma, aberto, vamos lá, seguindo aqui, isso, sucessões, vamos lá, uou, vai já, vem cá, vem cá, vem cá, você, você mesmo, vem aqui, desce aqui ó, filha da puta, aquela minha rosca, ah, como assim, eu não vim pulando antes, tu, 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 tu. Toma, tocha, uou, yes, vai cá boss, simbora, Beleza, não, desgraça, morre, nossa, quase morri, não, arrebenta a parede, beleza, É, pra quem tá começando a jogar aqui, eu aconselho de jogar com Knuckles, é, ah, bosta, ele realmente é bem mais fácil de jogar do que o Sonic, Acho, acho também poderia ter a opção de jogar aqui com, um jogo para jogar com o Tails, com um, com a Amy também, poderia ser a Amy, aquela amiga rosa do Sonic, tá, Ah, beleza, hum, uh, tem um troço ali embaixo, não, como chegou ali, ah, foda-se, meu arca, demônio, Tá, que pariu, o negócio que ele me levou para tomar o caminho lá, eu não peguei a Amy, mal-rosca, Beleza, tira, tira, uou, acertei, Beleza, travando tudo, maravilha, Uou, yeah, uou, yes, olha lá, vai, tira, tira, girou, Nossa, por aqui, não é a Esmeralda, que é, ah, não, deixa eu ver, não, aparentemente não, Não, é ali, é ali, é ali a Esmeralda, eu quero minha revanche, quero minha segunda chance, vamos lá, Ah, com a situação máxima agora, vamos lá, tem hora, E agora eu não sei onde é que tá, vou só aqui. Eu sei que eu não posso encostar nas vermelhas, não! Eu não posso encostar nas vermelhas, eu tenho que transformar as azuis em vermelhas. Acho que é só isso, não me lembro se tem mais alguma coisa. É bem provável que tenha e eu não tô sabendo. Mas enfim, não sei se tem que pegar cavo moedas também. Tinha uma coisa amarela ali atrás. Isso aí jogo! Nossa senhora, eu acabei encontrando mais aqui. Ah, what the hell? Como eu pego aqui? Eu vou dar pause! Vamos lá! Como eu vou pegar aqui? Ah, beleza! Eu jogo muito, faço sério, jogo muito! E não vou crer em nada! Vamos lá! Vamos seguir nosso rumo aqui! Desce! Isso é mais fácil! É! Vamos lá! Ah, beleza! Parece que tô bombeando água, né? Aquelas maquininhas antigas que bombeavam a água do poço! Coçou! Solta! Uhul! Você morre! Não! Morre! Morre! Ah, bicho chato! Checkpoint! Checkpoint quer dizer que vem merda mais pra frente! Ah! Destruindo aqui a... Sinal da Sky e do... Robotnik! Força! 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 Com o Nankovo que é mais difícil essa parte! Não sei porquê! Acho que parece que vem mais obstáculos! E o Robotnik fica mais troll! Ó! Talvez eu que seja ruim mesmo! Mas é... Anyway! Não vou conseguir acertar ele! Toma! Um já foi focado! Só falta um milhão! Não! Como assim? Eu acertei ele! Lá! 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 o foco mais uma vez então não funcionar foda-se vou largar aqui só uma demonstração mesmo toma não foi duas foi duas foi duas ou qualquer vitória na vida deve ser comemorada não é agora eu acertei de nos turbin dele não tomei dano oxidação então é isso aí pessoal isso aqui foi um funk nukles do mega drive eu espero que vocês tenham gostado então é isso aí um abraço e falou